Manda o seu alô pra gente aqui, viu? Agora pra você, direto da cidade de Siqueira Campos, olha só, gente, pra você que está nos acompanhando, a polícia militar encontrou mais de 200 pedras de craque. Dá uma olhada aí na tela pra você do programa Tribuna NPTV. Olha só, gente, policiais militares apreenderam uma bolsa com 205 pedras de craque, pesando 33 gramas, embaladas em forma de terço, e prontas para a venda em uma casa em construção na rua Amazonas, na Vila Calupe, na noite do último sábado, na cidade de Siqueira Campos. Também foram encontrados cinco aparelhos celulares que foram encaminhados com a droga e também algumas pessoas suspeitas para a delegacia de polícia civil. Mais um ótimo trabalho da polícia militar, tirando de circulação essa porcaria aí, beleza, pessoal? Pra você que acompanha aqui o nosso programa Tribuna NPTV, uma rasteira no tráfico, inclusive.